Música Não há presente melhor Porque você é minha vida Porque o amor de Jesus Nesse seu aniversário Exeja qualquer contendor Parabéns, parabéns Deus se guarde no santo altar E proteça também Com a bênção do céu é de lá Com a bênção do céu é de lá Amém, a bênção do céu é de lá Vamos falar agora, encerrando? Vamos? Levanta-se as mãos Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te agradecemos, ó Deus Pela santa e gloriosa oportunidade Espírito Santo Obrigada, Jesus Pelas vidas que tu trouxeste nesta noite Por cada coração Por cada revelação Pela tua palavra que a tua selva veio deixar neste lugar Senhor, dá vitória nesta noite, Deus A cada um que veio Agora nos leva em paz Para nossos lares Nos cobre com teu sangue Desfaz todo o mal da nossa família Do nosso lado, da nossa casa, da nossa vida Em nome de Jesus Nos dá uma família Abençoada Nos dá, Senhor Dias de renovo Em nome de Jesus Nós te agradecemos por tudo E que tudo seja Para a honra e para a glória Do teu nome, Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Amém Com fraternidade com seu irmão Amém Glória a Deus